Olá, meus amigos, sejam novamente bem-vindos ao canal. Hoje eu vou trazer uma informação para vocês aqui sobre o valor de benefício. Fica aí que eu vou te explicar aqui bem e você vai entender a questão da inflação, como que ela influencia e vai saber um pouco mais sobre aquela medida provisória que fez o aumento do salário mínimo que impactou no seu benefício, que mudou para R$ 1.100. Então, vou trazer uma informação importante sobre ela aqui para você. Então, fica no vídeo que a informação é importante. Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos. Se você é novo aqui no canal, meu nome é Sandro Gonçalves e a gente está aqui para produzir conteúdo de qualidade por você, brigar por você também. E a gente vai falar sobre isso aqui hoje. Então, se você puder ajudar o canal a crescer, o YouTube não anda notificando. Se você puder se inscrever no canal, compartilhar e pedir ajuda para o canal, isso ajuda e ajuda muito a gente a continuar trabalhando aqui por você. Então, seja muito bem-vindo, sem maiores delongas. Vamos ao nosso vídeo. Vou começar fazendo aquilo que o pessoal pede e já está acostumado, que é a mensagem que eu trago sempre antes de cada vídeo. Olha só, às vezes as coisas demoram, mas acontecem. O importante é saber esperar e não perder a fé. Eu sempre digo para vocês aqui que uma das coisas mais importantes que o ser humano tem é a fé. Porque nem tudo é no nosso tempo, é no tempo de Deus. E para a gente poder entender o tempo de Deus é só com fé. Porque às vezes as coisas demoram tanto a acontecer, a dificuldade vem tamanha, que a gente não consegue perceber que ali na frente, o presente que Deus preparou para a gente está lá. Então, tem que ter fé para confiar nisso aí. Mas, agora, vamos à notícia. Vamos lá, pessoal. Olha só, o que eu quero trazer para vocês aqui? A notícia que eu quero trazer, a primeira, é isso aqui. Eu quero divulgar para vocês uma campanha que se chama Valores que Ficam. Essa campanha, Valores que Ficam, para que vocês possam entender, deixa eu colocar aqui para vocês, é o seguinte. Essa aqui é do Rio Grande do Sul e ela está divulgando. Você sabia que 3% da sua declaração do imposto de renda, do que você paga para o imposto de renda, pode ser doado 3% para o fundo do idoso e 3% para o fundo da criança e do adolescente? É o dinheiro destinado para as classes que mais precisam. Então, essa campanha aqui, Valores que Ficam, eu estou participando dela, fazendo essa divulgação aqui. E a gente tem um projeto, uma PEC, que é para que esses 3% sejam compulsórios e não só a título de doação, que obrigatoriamente esses 3% do imposto de renda sejam gastos 3% com os idosos e 3% para as crianças. Então, fica a dica aqui desse importante programa aqui, que se chama Valores que Ficam, lá do pessoal do Rio Grande do Sul. Manda um abraço para o pessoal lá da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, que está trabalhando e divulgando bastante esse trabalho aqui. Se você vai fazer a sua declaração do imposto de renda, ainda não fez, pede para o seu contador fazer o cálculo, 3%, você pode fazer a doação para o fundo do idoso ou fundo da criança e do adolescente. Tá bom? Vamos lá. Matéria que eu quero trazer para vocês aqui. Cena típica de qualquer um cidadão brasileiro. Ultimamente, nem tão típica assim, né? Porque ultimamente, para ir no supermercado, você está pensando duas, três vezes antes de botar o pé no supermercado. Mas isso tem um motivo, isso tem uma razão. E a razão disso é isso aqui. Matéria importantíssima que eu quero trazer para vocês de O Dia. O Dia. Um jornal bem conceituado. E qual que é o título da matéria? Inflação para idosos acumula taxa de 6,2% em 12 meses. Eu vou te explicar isso aqui para você entender. É o seu poder de compra, o seu dinheiro valendo menos e as coisas custando mais. O índice subiu 1,54% no primeiro trimestre desse ano, segundo o Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas. Olha só, pessoal. Existe o IPC, o Índice de Preços ao Consumidor. O INPC, Índice Nacional de Preços ao Consumidor. Depende o nome. Só que ele tem variações. E esse aqui é o IPC 3i. Média variação de cesta de consumo de famílias majoritariamente compostas por indivíduos com mais de 60 anos de idade. Então, esse aqui é o índice de custo para a pessoa com mais de 60 anos. Está sendo mais impactado, sim. Aqui tem medicamentos, tem algumas vitaminas, tem coisas necessárias que vocês precisam e que tem que estar embutido aqui. Então, olha só. O Índice de Preços ao Consumidor da Terceira Idade, o IPC 3i, subiu 1,54% no primeiro trimestre de 2021 e acumula a elevação de 6,2% nos últimos 12 meses, ficando acima da taxa acumulada pelo IPC-BR. O IPC-BR é aquele que aplica para todo o Brasil. No mesmo período que atingiu 6,1%. O resultado foi divulgado hoje, dia 12, pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas. O IPC 3i mede a variação de cesta de consumo de famílias majoritariamente compostas por indivíduos com mais de 60 anos de idade. Já o IPC-BR analisa a inflação de famílias para todas as faixas de idade. O que essa matéria aqui quer dizer? O que quer dizer toda essa lenga-lenga que eu trouxe aqui para você, para que você possa entender? É o seguinte, isso aqui quer dizer que o custo de vida seu está aumentando, está subindo 1,54% a mais. E quer dizer que o salário mínimo não vem acompanhando. No final do ano, o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, editou uma medida provisória e essa medida provisória, que é a de 1.021, ela visava aumentar o salário, que antes era 1.045, pulou para 1.100 reais. Vocês se recordam disso, né? Então, na prática, o que aconteceu? Parecia bom. Nossa, 1.045, fizeram uma previsão para ir para 1.061 reais, tá? Não sei se vocês se lembram disso. Depois teve uma pressão maior e foi 1.100 reais. Só que, na prática, isso não refletiu nem a inflação do ano passado, tá? Do ano passado. E é exatamente isso aqui que eu quero trazer para vocês. Essa aqui é a medida provisória 1.021, que aumentou o salário mínimo, tá? Ó, ela já tinha sido, já estava com um prazo já de caducar expirando. Eles prorrogaram esse prazo aqui, tá? Prorrogaram e está aberto até 2.02 de 2021. Foi deliberado e prorrogado. Regime de urgência a partir de 19 do 3. Já entrou em regime de urgência e já está contando. Isso aqui tem que ser analisado. Tem que ser, senão o salário mínimo vai voltar para 1.045. Eles não vão deixar isso acontecer. Só que tem um detalhe aqui. Quando você desce aqui, você vai ver que tem as emendas parlamentares. Deixa eu abrir aqui para você. Está vendo tudo isso aqui? São emendas parlamentares. E o que isso aqui quer dizer? Quer dizer que os parlamentares podem alterar isso aqui. E é justamente isso que eu quero trazer. Eu quero trazer para vocês aqui uma emenda parlamentar do senador Paulo Paim. A partir da data de publicação dessa lei, o salário mínimo será de R$ 1.141. Parágrafo único. Em decorrência do disposto no caput, o valor diário do salário mínimo corresponderá a R$ 38,2. E o valor horário, R$ 5,18. O que é a justificativa que ele usou aqui? Sabe a hora que eu falei para você ali atrás sobre a questão do índice inflacionário? Então, o que ele está fazendo aqui, o que ele está tentando fazer aqui, é adequar o índice de R$ 2.020. Então, pode ser que, ao ser analisado, haja um novo aumento de salário mínimo esse ano. E, consequentemente, um aumento no valor do seu benefício de R$ 41 a mais. Isso seria bom. Seria bom para a economia. Seria bom para o Brasil. Então, essa emenda aqui é a emenda número 5, tá, pessoal? Está lá para ser votada. Tem outras emendas aqui muito importantes, inclusive algumas que eu mesmo coloquei através de alguns deputados e senadores aqui. Depois a gente vai discutir elas. Mas o importante é que isso aqui tem que ser analisado, vai ser analisado. E vamos ver se os parlamentares, deputados e senadores vão se adequar de acordo com os valores devidos de inflação aqui. Beleza, pessoal? Então, o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E tenham entendido um pouco mais sobre essa questão de inflação e o aumento de salário mínimo com base nesses índices aí. Tá bom? Abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.